Fala tecladista, tudo certo? Hoje eu quero te dar uma dica super simples, mas que muita gente às vezes não elabora, não usa muito, com muita criatividade, esse assunto, principalmente nos dias de hoje. O que eu quero te apresentar nesse vídeo? Eu quero te ensinar a utilizar criativamente as inversões que existem dentro dos acordes, mais especificamente falando das inversões do baixo. Muitos baixistas utilizam esse recurso, mas eu quero trazer agora para o teclado, para o nosso universo, para você conseguir aplicar. Fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito a mudar um pouquinho a sua sonoridade de forma muito simples. Então é o seguinte, eu imagino que você já saiba as notas do campo harmônico. A gente tem o primeiro grau, a gente tem o segundo grau menor, o terceiro grau menor, o quarto grau, o quinto grau, o sexto grau menor, o sétimo grau meio diminuto, e por aí vai. A dica que eu quero passar para vocês, a gente vai observar os acordes maiores dentro do campo harmônico maior. Quais são os acordes maiores do campo harmônico maior? O primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Então pensando em uma tonalidade de dó, por exemplo, seria o dó, o fá e o sol. Seriam esses acordes maiores dentro do campo harmônico maior. Bom, como que funciona então essa jogada? Pensando na tonalidade de dó, então a gente teria dó maior, bem simples. E a gente tem três notas que compõem o dó. Então a gente tem a nota dó, a nota mi e a nota sol. Ao invés de muitas vezes, o que seria o mais comum? Utilizar o dó e na mão esquerda a gente tocar o baixo na nota dó. É o mais comum. Só que além disso, você pode utilizar a inversão desse baixo. Ou seja, ao invés de você utilizar o baixo na nota dó, você pode utilizar o baixo na terça ou na quinta desse acorde. Então eu posso fazer o dó utilizando o baixo no dó, o dó utilizando o baixo no mi e o dó utilizado o baixo na nota sol. Muito simples, né? Eu sei que muita gente já conhece esse assunto, só que muita gente não explora isso. Pensando no acorde fá, por exemplo. Fá seria fá, lá e dó. O baixo, a gente tem o baixo no fá. A gente poderia utilizar também o baixo no lá. E também poderíamos utilizar o baixo na nota dó. Da mesma maneira, no acorde sol maior, a gente tem sol, si e ré. A gente pode utilizar o baixo no sol, o baixo no si e o baixo no ré. Muito simples de entender, né? Agora vamos aplicar isso numa música pra você ver como que funciona na prática e como que a sonoridade disso vai mudar completamente. O legal de você utilizar essas inversões de baixo é porque você cria uma textura diferente pra um acorde comum. Um acorde que você já utiliza no seu dia a dia, porém ele vai ter um sabor, um tempero um pouquinho diferente. Vamos pro exemplo. Imagina a música Lindo S, né? Muito simples. Quatro acordes, ó. Lá menor. Lindo, lindo, lindo S. Fá. Depois vai pro Dó, né? E depois tem o Mi menor, não é verdade? Ok. Agora vamos pensar essas inversões de baixo aqui nessa música. A gente tem o Lá menor. Depois a gente vai pro Fá, não é? E se no Fá, ao invés de eu colocar o baixo no Fá, eu utilizasse a inversão do baixo. Utilizasse o baixo na terça, que seria a terça de Fá, seria o Lá. Se eu utilizasse o baixo no Lá, ficaria então o Fá com o baixo em Lá. Vamos ver como que fica o som disso, ó. Lindo, lindo, lindo. Ó. Percebe como que cria uma sonoridade um pouquinho diferente? É o mesmo acorde do Fá, só que o baixo tá invertido. Agora vamos pensar no Dó. Depois do Fá, né? Glória, glória, eu te dou. Normalmente a música vai pro Dó. Só que ao invés de eu pôr o baixo agora na terça do Dó, e se a gente colocasse o baixo na quinta? Seria o Sol. Então ao invés de colocar o baixo no Dó, a gente colocaria o baixo no Sol mesmo. Vamos ver se fica bom. Lindo, lindo, lindo é Rós. Glória, glória. Agora, ó. Jesus, Deus, Jesus, Deus. O que eu fiz aqui por último? A música às vezes tem um Sol maior também, né? Só que ao invés de eu utilizar o Sol maior com o baixo em Sol, eu coloquei o baixo no Si, ó. Por quê? Sol, Si e Ré. Posso colocar o baixo no Si, ó. Jesus. Estão tocando tudo pra você ver, ó. Percebe como que criou essa textura que eu falei? Isso aqui, esse recurso, muitos baixistas já utilizam. Só que aí você tem que observar o seguinte. Se você tá tocando com a banda e tem um baixista lá tocando, você precisa combinar essa inversão de baixo com ele. Porque senão ele vai dar uma nota e você no baixo aqui vai dar outra nota, vai começar a chocar, não vai ficar legal. Beleza? Explora esse recurso aí, depois me conta o que você achou. Explora esse recurso aí, depois me conta o que você achou.